E aí pessoal, hoje eu vim falar desse filme assim que tá sendo muito polêmico, que sim, é de uma meio brasileira, que é a Beth Carvalho, de... é Carvalho? Não, de Araújo. Ela é filha de um brasileiro e é super nova, mas tá nesse ramo e esse filme, que é o primeiro filme dela, deu o que falar. E justamente ela quis fazer esse primeiro filme pra chocar todo mundo e ser um filme assim que não é um filme cutie-cute, bonitinho, né? Aqui a gente tem uma professora, que é a Emily, a gente vê ali que ela tá ou querendo engravidar ou ela não quer engravidar, é isso que a gente fica um pouco na dúvida ali no começo do filme, e ela é um tanto racista pelo que a gente pode perceber ali pelos primeiros minutos. E aí as coisas vão acontecendo e é interessantíssimo, porque o cameraman, ele faz tudo num take só. Se o filme foi cortado duas vezes, foi muito. A câmera acompanhando todo mundo o tempo inteiro, é muito show, assim, muito interessante. E que atrizes pra conseguir fazer, sabe, funcionar, né? Tudo num take só e elas ali numa sintonia, numa coisa muito, muito bizarra. Só que as coisas acabam mostrando mesmo as caras quando a Emily abre ali a torta que ela levou pra esse chá das mulheres. Aí sim, o clube se torna visível e dá pra entender o que realmente é aquilo ali. E as coisas vão saindo de, né, assim, do controle, porque elas vão perdendo a cabeça e vai acontecendo uma coisa atrás da outra. E tu sabe que sim, que a cena vai seguir sempre com elas, então vai terminar o filme de alguma maneira assim. Mas é muito interessante. É um filme, assim, bem chocante e bem, na verdade, é polêmico e deve ser falado. Principalmente que eles falaram ali de escolas e aí ela queria ter uma escola só dela. E só de imaginar que devem existir escolas, assim, meio camufladas. É bizarro. É bizarro.